Olá, sexto ano, hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação, um livro de produção de texto, tá bom? Então vamos lá. Nós paramos na página 39, tá? Então vamos lá. Uma das características dos contos populares é transmitir ensinamentos ao leitor. Comente com seus colegas o que você aprendeu ao ler esse conto. Então, a lição que ficou e que nós podemos ensinar, né, que nós aprendemos, que nos ensinou, é a importância do trabalho em grupo, essa irmandade, essa união entre esses irmãos, tá? Tem até um ditado que diz, a união faz a força. Cabe muito bem aqui nesse texto, tá bom? Então vamos lá. Ó, a importância do trabalho em grupo e da união, da solidariedade em prol do bem-estar de todos, da gentileza, da empatia, ou seja, colocar-se num lugar do outro e não desejar para si a infelicidade alheia. Eles poderiam muito bem ter lutado, ter brigado, cada um ido para um lado, mas não. Eles se uniram, tá bom? E só através dessa união, eles conseguiram conquistar os objetos mágicos. O conto popular apresenta personagens que ajudam a construir a narrativa. Escreva qual personagem da história corresponde às classificações do quadro. Quem são os protagonistas nos contos Os Três Irmãos? No conto Os Três Irmãos? De fato, né? Como a gente já viu lá no título, os protagonistas são os três irmãos. E os secundários? Eu tenho o rei, a princesa, habitantes que viviam entre as montanhas, um monstro disfarçado de um ano, tá? Todos esses são personagens secundários. Nas narrativas, podem ser apresentadas as características físicas e psicológicas dos personagens, conforme estudado no capítulo anterior. Então, eu tenho as características físicas, que vai falar do cabelo, do corpo, do tamanho, e as psicológicas, que pode falar se a pessoa é legal, vai falar da personalidade dessa pessoa, se ela é calma, se ela é quieta, se ela é mais agitada, tá? Então, vamos lá. Letra A. É possível identificar as características físicas dos personagens principais do conto lido? Por quê? Não, não é possível. Pois o texto não traz esses detalhes, não fala do físico dos personagens. Bom? Muitas vezes, são as próprias atitudes dos personagens que revelam suas características psicológicas. Analise o comportamento dos três irmãos e circule as características psicológicas que podem ser atribuídas a eles. Então, vamos lá. Eles são bons, determinados, espertos, corajosos, altruístas e apaixonados, tá? Eles pensam uns nos outros, eles se ajudam, eles desejam o bem, ok? Então, vamos dar continuidade. O conjunto de fatos que compõem uma narrativa recebe o nome de enredo. Geralmente, o enredo é composto das seguintes partes. Eu tenho a situação inicial, onde é apresentada uma tranquilidade. Eu apresento os personagens, os protagonistas e os fatos. Há uma paz inicial nessa situação inicial. Logo após, eu tenho o que a gente chama de complicação ou conflito. O que é isso? É o que vai quebrar essa paz inicial, essa tranquilidade. Que vai trazer para a história uma complicação, tá? Fato que determina a quebra de tranquilidade por causa do surgimento de um problema, uma complicação. Então, nessa parte do enredo, há uma sucessão de acontecimentos que tornam a narrativa interessante e movimentada, tá? E o clímax? O clímax é conhecido como o momento de maior tensão na narrativa, tá? Vai ser aquele confronto. O momento que o personagem bonzinho vai confrontar o vilão, ok? E o desfecho é o final da narrativa. Geralmente, no desfecho, a paz e a harmonia são reestabelecidas na vida do protagonista, tá? É muito o que a gente está acostumado. Vem filmes, livros. Chega no final, os conflitos são resolvidos, tá? E essa paz volta a reinar. Então, vamos lá. Identifique no trecho do conto popular os três irmãos, cada uma dessas partes. A situação inicial será a letra A. A complicação ou o conflito será a letra B. O clímax, a letra C. E o desfecho, a letra D. Tá bom? Então, vamos lá. Juntos, os irmãos utilizam os presentes que ganharam e salvam a princesa. Isso aí é o quê? É o clímax. É quando um dos irmãos vem no espelho, né? Ele consegue ver no espelho que a princesa está em perigo. Então, é o momento de maior tensão. Os irmãos desilutidos decidem se aventurar em outro lugar. É a letra A. É a letra A. Tá bom? É a situação inicial. Depois, após desenvolverem todas as suas tarefas, os irmãos ganham presentes mágicos. Um deles ganha um espelho que revela que a princesa está em aturos. É a letra B. A letra C, junto dos irmãos, utilizam os presentes que ganharam e salvam a princesa. E, por fim, a letra D, que é o fim, né? O pai da princesa tenta decidir qual dos irmãos irá se casar com sua filha. Então, ficou a letra C, A, B, B. Os fatos de uma história acontecem em determinado tempo, que pode se referir à época em que ocorre ou a duração da história. O tempo dessa história é caracterizado como cronológico ou psicológico. Cronológico é o tempo que segue a ordem em lineados fatos, tá? E o psicológico é um tempo determinado pelo desejo ou imaginação do personagem. Por isso, não segue a ordem em lineados fatos. O tempo, então, no texto Três Irmãos, é considerado cronológico. Pois, embora não fique evidente quando a história se passou ou quanto o tempo durou, os dias e as noites são marcados por uma sucessão linear dos acontecimentos. Bom? O lugar em um texto narrativo diz respeito ao espaço em que os fatos se desenvolvem. Em que local ocorrem os fatos na história dos Três Irmãos? A gente viu que esses fatos vão ocorrer num reino, né? Depois eles vão para um vilarejo, perdão, entre as montanhas. Ok? Vamos dar continuidade. Página 41. Tanto o tempo quanto o espaço são elementos apresentados de uma forma pouco definida no conto. Por que isso ocorre nos contos populares? Esse recurso de não falar muito bem onde é, numa montanha, numa aldeia, mas ninguém sabe precisamente o local, a data. Por que isso acontece? O que atribui ao texto um caráter atemporal? O que é isso, professora? É quando ele vale, ele ensina, ele passa um ensinamento em qualquer época. Bom? Nos contos populares, o tempo é vago e indeterminado, ajudando a criar um texto atemporal. Quanto ao espaço, esse gênero normalmente não traz uma especificação exata do ambiente, do lugar. Não há, por exemplo, identificação de nomes de reinos, florestas, países ou cidades, contribuindo para a representação de um mundo imaginário. Agora nós vamos ver outro conto aqui, conhecer outro conto. Quanto vale um rei? Perto, o rei tolo e pregunçoso perguntou a seu sábio e ousado bobo da corte. Diga-me com sinceridade, caro bobo, quanto você acha que eu valho? Mil e duzentas moedas de ouro, respondeu o bobo sem testanejar. O rei ficou indignado. Só isso? Você não pensa no que diz? Fique sabendo que só a coroa que uso vale mil e duzentas moedas de ouro. Pois foi exatamente o que calculei, disse inabalável o bobo. Ou seja, se a coroa valia isso, o rei não vale nada. Nesse conto, o narrador revela algumas características psicológicas do rei, demonstradas em algumas atitudes suas. Que características são essas? Como a gente viu, ele fala logo lá no início, era um rei tolo e presunçoso. Essas características são psicológicas. do rei são a de ser tolo e presunçoso, por achar que valia mais do que as outras pessoas, só porque era rei. E ao dizer que apenas sua coroa já valia a pontia mencionada pelo bobo da corte. Bom? Olhem só, agora eu tenho que voltar novamente no texto Três Irmãos e Quanto Vale em Rei. Por quê? Nós vamos fazer uma comparação entre esses textos, tá? Dá uma pausinha aí e vai dar uma lidinha para a gente ver. Quem é o protagonista da história nos Três Irmãos? Os Três Irmãos. E no conto, Quanto Vale em Rei? O protagonista, o personagem principal, é o rei. Qual é o tipo de narrador da história? Nas duas, o narrador é observador. Ou seja, ele apenas conta a história sem participar dela. O espaço onde a história se passa é descrito com clareza? Não. Nos dois contos, esse espaço é pouco especificado. Tá? O tempo é marcado na história? Não. Lá, nos Três Irmãos, o tempo é pouco especificado. No conto, Quanto Vale em Rei? Também não. Mas pode-se inferir que a história se passa numa época em que havia reis e bobos da cor. A gente consegue deduzir, adivinhar, por causa dos personagens. Ok? Agora, o ensinamento de cada história. Qual foi? No Três Irmãos, mostra a importância do trabalho em grupo e da união entre as pessoas. E no Quanto Vale em Rei, o nosso valor não pode ser medido em dinheiro ou posses. Tá bom? Então, eu vou deixar como sugestão de atividade as páginas 43 e 44. Ok? Obrigada pela atenção. Até a próxima aula. Tchau, tchau.